Música Seja muito bem-vindo à revista ACP. Esta semana viajamos de elétrico de Setúbal ao Gesur. Uma escolha que pode colocar em risco umas férias tranquilas. Música Seja qual for o destino de férias que uma pessoa escolha entre Setúbal e Algesur, a garantia é de que irá encontrar pelo menos uma praia que cabe no seu conceito de paraíso. Mas se para lá chegar tiver de ir num carro elétrico, prepare-se para conjugar as palavras paraíso e inferno. Fazer férias na costa vicentina pode causar alguns condicionamentos a utilizadores de modelos elétricos. O Parque Natural no litoral sudoeste de Portugal conta com belezas únicas como as longas praias, mas também com a ausência de pontos de carregamento. Em Odisseixo existe apenas um carregador disponível de 22 kW, o único entre Algesur e Sines. Devido a esta escassez de carregadores, viajar no sudoeste a Lentejano requer aos condutores elétricos uma gestão ponderada das autonomias, o que pode equivaler a muitas precauções no local paradisíaco. Também a Comporta é cada vez mais um ponto turístico incontornável em Portugal, com a vantagem de que fica a pouco mais de uma hora de Lisboa, sendo um verdadeiro refúgio de boas praias e pontos de interesse. Mas se for de férias com um elétrico, também pode ser um verdadeiro desastre. Se o local onde ficar a dormir não tiver carregador, todas as pequenas deslocações para a praia terão de ser calculadas com rigor, visto que entre Troia e Vila Nova de Santo André não existe um único posto de carregamento numa extensão superior a 60 km. É caso para dizer que muito sol não chega para carregar as baterias. Pedro Bianchi Prata vive as emoções do Dakar há muitos anos e lançou agora um documentário sobre as suas experiências. A comemorar 30 anos de carreira, Pedro Bianchi Prata conta com o Palmarés Invejável. Aos 48 anos, o piloto ACP faz o que gosta e não consegue parar. É uma vida de corridas, é uma vida que acho que sinto-me um bocadinho privilegiado de fazer o que eu gosto, de conseguir trabalhar naquilo que me dá prazer e que às vezes uma pessoa acaba por encarar como não ser trabalho, mas sim como ser uma diversão, mas com muita responsabilidade. E é bom poder fazer isto durante 30 anos. Uma experiência enorme na mais dura corrida do mundo levou o piloto a promover um documentário sobre os bastidores do Dakar. O Dakar é um modo de vida ou apenas um sonho? O Dakar é um modo de vida. Mas toda a gente precisa ajudar, porque vocês vieram para estar englobados numa equipa. O sonho é realizado. O Dakar é... A minha vida. As emoções são únicas e merecem ser conduzidas de uma forma muito especial. Campeão do mundo, da Europa e campeão nacional, entre outros títulos, o Dakar é, no entanto, a sua grande paixão. Começou em 2006 e de moto conta com 10 participações e 10 vezes terminou a grande aventura. O meu primeiro rodacar que eu fui foi em 2006 e desde aí nunca mais deixei de tentar estar à partida de Dakar e de tentar estar a trabalhar com algo relacionado com o Dakar. Já fiz o Dakar de várias maneiras. Embora de moto seja a que tenha mais vezes, mais participações, 10 participações de moto e 10 finalizações. Fiz uma vez de SSV, de buggy, que também tem uma medalha. E depois, outras vezes, fui como team coordinator e team manager de algumas equipas diferentes. Quer da minha equipa, quer da equipa da onda oficial. Por isso, dá-me várias vertentes do que é o Dakar e cada vez tenho mais paixão pelo Dakar. Especialista em navegação, Pedro Bianchi Prata, está agora a colaborar num projeto de videojogos dedicados às três últimas edições do Dakar. Uma empresa multinacional que torna a grande aventura tão real e acessível com este Dakar Desert Rally, que deverá ser lançado a partir de outubro. E aí E aí E aí E aí E aí Ter um carro anfíbio pode ser a solução perfeita para os dias de calor. Se gosta de clássicos e de barcos, este automóvel é o ideal para si. Anda na estrada e na água. O Anficar foi fabricado na Alemanha na primeira metade dos anos 60. Existem quase 4 mil exemplares, dos quais se estima que 500 sobrevivam em bom estado. Dois deles vivem em Portugal. Quem gosta de automóveis, que é o meu caso, desde pequenino, não é a minha marca de eleição, mas gosto de outro tipo de carros e quando vi o Anficar, que era um carro que andava em terra e dentro de água, gostei e a partir daí adquiri um em Portugal para reconstruir e mais tarde consegui encontrar este já reconstruído na Bélgica, o qual trouxe para cá, para Portugal e é um carro que delicia quem gosta de andar dentro de água e fora dela, sempre com o mesmo carro. Apesar de todos os cuidados com um clássico raro e de valor comercial considerável, há sempre histórias engraçadas que podem ser vividas no Anficar. Já experimentei algumas, não experimentei tantas quanto eu desejava, porque gosto de poupar um bocadinho o carro e a água salgada faz mal ao carro e então quando experimento dentro de água é sempre de água doce. Um episódio giro, uma vez num almoço de amigos aqui perto de Cascais, depois de almoço decidimos experimentar o carro num lago e pronto, e foi um episódio giro que ninguém acreditava que o carro andava dentro de água e eu cheguei lá e pus mesmo o carro dentro de água e dei uma volta com o carro dentro de água com os amigos a verem e pronto, e são episódios giros que se passam porque ninguém está à espera que um carro vá entrar dentro de água, não é? E quando estão a ver um carro aí para dentro de água há sempre aquela perspectiva de será que vai ao fundo, será que não vai. O Anficar está equipado com motor Triumph de 43 cavalos e 4 cilindros em linha de 1.147 centímetros cúbicos acoplados a uma caixa manual que oferece 4 velocidades em terra e 2 para a frente e para trás na água. Na minha opinião, isto é tanto mal como carro e é tanto mal como barco ter as duas coisas juntas, isto não. Mas para quem gosta é sempre divertido e para fazer as coisas com calma e devagar tudo acontece sem qualquer tipo de problema e acho que é um carro divertido. Bom ou mau, a verdade é que não deve haver proposta mais refrescante no mundo dos clássicos. É assim que fechamos esta revista ACP. Se for caso disso, boas férias. Até para a semana.